Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março. Como você está? Vocês têm estado preocupados com tudo e isso tem feito de você uma pessoa amargurada, marmorada e que perdeu a capacidade de perceber as coisas boas ao seu redor ou de valorizar aqueles que te cercam? Hoje eu quero falar sobre isso, lidando com a preocupação. Deus tem uma palavra para o seu coração que pode trazer conforto, confronto e mudança em sua vida. Abra sua mente e receba esta palavra em nome do Senhor. Eu te convido a rezar comigo para que você tenha um excelente dia. Senhor, eu apresento neste momento este meu irmão, esta minha irmã a Ti. Pois tem algo que está preocupando este coração, esta mente. Senhor, vá dizendo. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Vá dizendo. Pece positivo. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. E depois você vai rezar. Um Pai nosso, uma Ave Maria. Por isso, Mateus capítulo 6, versículo 11, está escrito assim. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Todos nós conhecemos a oração do Pai nosso. E na realidade, a maioria de nós conseguiria facilmente recitá-la de cor. Porque nós nos acostumamos com ela. Mas existe uma expressão muito importante que é mencionada nesta oração. Que quase passa despercebida por todos nós. Jesus nos ensina a pedirmos o pão de cada dia. E na nossa mente, nós logo associamos isso à provisão, ao sustento, ao alimento. E, de certa forma, isso está correto. Porém, podemos aprender outra coisa em relação a isso. Deus nos dá o pão todos os dias. O alimento físico e o espiritual. Aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas, muitas vezes, a preocupação excessiva em tudo nos tira o prazer de desfrutarmos do pão de cada dia. Corremos o risco de ficarmos muito presos no passado. Querendo que algumas coisas voltem a ser como eram antes. Ou ficamos com medo de que algumas lutas que já conseguimos vencer retornem, ou seja, passem novamente a fazer parte da nossa vida. Ou então, partimos para outro extremo. Ficamos tão focados no futuro que passamos a viver com medo. Tomados pela ansiedade e por uma profunda angústia por não sabermos o que nos espera no futuro. Em ambas as situações, deixamos de desfrutar do pão nosso de cada dia. Jesus disse que, mesmo com todos os nossos cuidados, nós não podemos acrescentar nenhuma vírgula em nossa vida. Por mais que façamos planos, por mais que queiramos estar no controle, o melhor que podemos fazer é correr para os braços de Deus. A entregar a nossa vida a Ele e crer que Ele tem o melhor para nós. Não há como você voltar no passado e comer o pão de ontem e não há como avançar no futuro para comer o pão de amanhã. O pão de hoje é o único que você pode comer. Nesta oração, Jesus ensina a vivermos um dia de cada vez e a não nos preocuparmos com o que se passou ou o que ainda está por vir. Seja grato pelo pão que Deus te deu hoje. Glorifique ao Senhor por onde você se encontra agora e entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Eu quero rezar com você agora. Pai amado e querido, nós somos gratos pela Tua Palavra, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por se revelar, até mesmo em textos que nós já sabemos de cor. Faça-nos entender que o dia de hoje é tudo que nós temos e é dele que devemos aproveitar, viver e devemos agradecer pelo que temos hoje. Nós entregamos o nosso dia, nosso futuro em Tuas mãos. Tira de nós toda a ansiedade, toda a aflição, toda a angústia e coloque em nosso coração a Tua paz, a Tua sabedoria, o Teu equilíbrio é o que nós Te pedimos neste dia. Em nome de Maria. Amém. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger, ao Seu lado para Te acompanhar, acima para Te iluminar, dentro do Seu coração para Te santificar e à Sua frente para Te guiar. Que desça a bênção do Senhor Deus sobre a Sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Compartilhe esta oração com seus amigos e familiares, se inscreva em nosso canal, dê um like, nos ajude na evangelização. Fique com Deus. Amém. Amém.